Eba e tolo esse ai, ó. Aqui não, aqui nós estamos trabalhando, ganhando dinheiro para os primos. Olha o Jerry Smith. Olha o Jerry Smith ai, só na manobra, malvão, do carro. Eu estou de olho na novinha, ó. Pensando na novinha. Pensando no chifre que a novinha bota no Tannitulado com o Moemar.